Os provérbios queméticos ilustrados. Os provérbios queméticos são parte muito importante na ciência espiritual quemética. Estes ditos queméticos antigos foram realizados como um método de ensino para a população em geral, escritos em papiros, esculpidos em templos, tumbas e estelas do queme. O corpo é a casa de Deus. É por isso que se diz, ó homem e mulher, conhece a si mesmo. O discípulo deve experimentar em si mesmo cada estágio do desenvolvimento, e ele não saberá nada pelo qual não esteja maduro. Quando a classe dominante não é escolhida por qualidade, é escolhida por riqueza material. Isso sempre significa decadência para uma sociedade alcançar. Sirva sua mãe e seu pai para que você possa seguir em frente e prosperar. Você se libertará quando aprender a ser neutro e seguir as instruções do seu coração sem deixar que as coisas o perturdem. Este é o caminho de mar. A cognição vem de dentro de nós mesmos, mas o mestre dá as chaves. O amor é uma coisa, o conhecimento é outra. Que o coração de uma esposa seja o coração de seu marido, para que eles fiquem livres de contendas. Se você se conhecer, considere-se como ponto de partida e volte à fonte. O verdadeiro ensino não é um acúmulo de conhecimento. É um despertar da consciência através de estágios sucessivos. Uma casa tem o caráter do homem que vive nela.